Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez que eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais uma nova sériezinha aqui no canal, né, cara? Com certeza, cara. Vamos lá pra mais um anime dos membros, tá? Esse é pros... Um dos mais quentes e superior. Psychopaths, né? Uhum, mano. Tem uma premissa interessante, é bom o que vai ser, né, cara? E galera, eu nem li a sinopse, então não sei. Ah, eu deixei aquele likezão. Antes de inscrever aqui embaixo o canal, ativa o sininho. E também, cara, funcionar o mesmo pra poder assistir esse vídeo e muitos outros, né, cara? Sim, primeiro a gente põe o público, né, pra avisar a galera. O restante vai tá aí pra quem é membro. Agradecer a todos que são membros do canal. Muito obrigado pela força. E, cara, vamos lá? Vamos sim, mano. Eu quero mandar aquela famosa Chinese Let's Go. Sim, cara, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Uma cidade futurista, né? Qualquer cidade hoje em dia, né? Chegou de ter não, né? Não. A, pê a missa, né? A, pê a missa, né? Meio futurista um pouquinho, né? Parece. Você vê a pistola com os brilhos ali. É. Relações de ligar isso. 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 Obrigado. 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 Ah, esse do cabelinho preto, né É, que mostrou Agora esse cara, a menina Tudo, então É, tem alguma coisa que mantém isso na linha, né É Olha essa história futurista Esse cara é bom, filho Agora eu tô procurando Eles não são, então, prisioneiros, né Não Ele só tem, né Tipo, alto índice Pelo que fala, né Tá Ó, é da hora, hein É igual o teu Rafael, né, mano Igual do Slime É, não Então eu tinha falado Dos quadros Do Ser bandido Mas não é, então Eles estão mais de boa Caramba Esse cara tem que dizer que vai morrer, tá, mano É, gente boa É, gente boa Talvez não agora, né Porque ele tá explicando as coisas Então talvez ele dure um pouco mais É, gente boa É porque ele é potência Tipo, a arma faz uma leitura, né Ah, isso Tá muito machucada Olha É É É, ele não é potencial, né Ele é doentão, né Não Eu achei que eles iam estar indo atrás do cara Mas pelo visto, não Mas é porque Que eles têm aqui Uma mulher desapareceu, né Tipo, não É Ela é superior deles Mas eles manjam muito mais que ela, né É Meu Deus Isso, cara, essa mulher não tá nada preparada Mano Um cara bêbado no chão Ela já sacou a arma Voltou pro cara Pois é Mano Não tá nada preparada pra ser um policial, mano Ah, eu ia fazer isso mesmo Poder ver a confusão de criminal Foi o que ele falou pra ela Se você apontar pra eles Eu ia conseguir tirar também Ah Ah, porque você vai confiar Se esse sensor aí também, mano É meio doideiro, né Mas é o que ele diz As aparências enganam É, mas tipo Como é que esse sensor vai variar Tão assim, entendeu Uma coisa tipo Ele vai variar a intenção Sei lá O cara tem uma faca Sabe o que que é Eu acho que talvez É alguém que analisou E colocou nesse programa Tá ligado No caso As dadas deles Mas é aquilo Pra avaliar um cara random É Igual ela fez com o bêbado Não mudou nada É, né Na hora de vamos ver Teoria, filho Que buraco abaixa Ó Meu Deus Mas no final O cara que pareceu Mais bobão Foi o que achou, né É É fácil Acertar a estira aí Nossa, muito alto Ó Ele deu de paralisação, né Não foi suficiente, né É Vai liberar a bala Filho, agora Ó Ele tá comendo junto Ou não Tá Olha lá Já botou ele como Já é pra Cortar fora Aham Aham O nome do anime aí Tá Deve pensar que eu peço Pois é Mas é É aquela parada, mano Isso aí Acaba com a vida da pessoa, mano Tipo, nesse caso O psycho pestava certo Desse cara Mas e se for uma pessoa Que não tá, tá ligado Ou que tipo assim O cara pode É que Eu não sei Como é que funciona isso Se tem erro assim Não Mas é até tipo assim Ah, esse cara Pode ser no futuro Uma pessoa ruim Mas e se ele Conseguir não ser Conseguir controlar Os instintos Tá ligado Uhum Tem que ver Vamos ver como é que A ciência é por trás Tá ligado Então Tá ligado Tá ligado Mano, esse eu já peguei. Ele vai pegar, mas vai dar merda. Porque não vai ter um. Ah, ele não tem autorização. Olha lá, mano. Falei, desintegra, mano. O cara caiu. Nossa, mano. Toda hora. O cara virou uma poça, mano. Ativou aquela parada. O cara falou, né? Ah, o cara que era velho que era mais bonzinho, entendeu? Vai seguir o sistema como se fosse... Mas ele falou do Paralyzer. 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 Exatamente o que eu falei. Talvez no futuro ela possa cometer. Pode, mas não cometeu ainda, tá ligado? Se ela confessa que não tem um sistema. É. Tanto que falou, né? A parada é um agente autorizado. Mas se você achar que as decisões dele não é boas, você pode, né? É. Aparada. Associaços. Relax. Irua. Irua. Nossa, evoluiu. Já não é nem mais o paralisador. A gente vai colocar fogo na gasolina, né? Então. O que ele falou? Não sabe nem. Meu Deus, cara. Ela atirou nele. Mas não foi com o letal. É, não. Porque é o paralisador, né? O brasileiro está na posta de gasolina. É. Nossa, ela vai... Olha lá, vai botar. Nossa, que perigo, velho. Abaixou o nível. É. Aí, paralisou ela. Não. É, salvou a vida dela. Mas o foda é que o cara falou, mano. Ah, você vai ser... Ele falou. Não sei se isso vai acontecer, né? Falava, você vai ser... Ele trata como mal, vai ser tuturada, não sei o quê. Você viu que abaixou, né? Com a ação dela. Tinha ido pro letal e abaixou de novo. É, mano. Mas eu gosto da premissa do anime, tá, mano? Interessante, tá? Bem interessante esse bagulho de... Medir, tá ligado? É, das ações, né? Que mudou bem na hora ali. É, então. E dá pra coisar também, né? Gostei do EP1. Lembrando a galera que esse daqui é um anime exclusivo dos membros, né? Um dos mais quentes. Então, quem quiser aí, tá? Considere se tornar um que os próximos EP vão instalar. E vai ajudar bastante também no teu canal de pé. Além de ter, né, todo o conteúdo do canal antecipado, né, cara? Quer assentar mais alguma coisa, mano? Não. Então é isso. Mas ainda é muito obrigado de coração. E valeu. Falou. Falou.